15 a 20 óvulos aos 41 anos? Acho, não consigo, não tenho muitos. Quando nós falamos dos números, de novo, são estatísticas de computadores que levantaram todos os dados e os estudos científicos dizem que nós vamos precisar desse esforço para garantir um embrião, com uma certeza de 90%, garantir que teremos um embrião com boas chances, ou seja, um embrião normal. Isto não quer dizer que eu não consiga ele antes. Isto não quer dizer que eu não consiga dois ou três embriões quando eu tenho 15 a 20 óvulos. Eu posso conseguir mais? O que eles veem é que 90% das mulheres dessa idade que tentaram, elas precisaram até mais ou menos esse número. Os estudos científicos nos dizem que 90% de chances, ou seja, de todas as mulheres que estavam no estudo, vamos pensar que a essa idade, vamos pensar, por exemplo, os 42, que 90% conseguiu com 15 óvulos, ou 20, entre 15 e 20, conseguiram um, pelo menos um embrião. Teve algumas que conseguiram mais embriões com esse número. Não é que você precisaria, senão que com esse número seria talvez o necessário para você quase garantir que 90% terá esse embrião. É um pouco confuso, espero tenha entendido, mas não é que, ai doutor, sim ou sim preciso ter 20 óvulos. Não. Se vamos preservar, talvez sim você tenha que pensar nisto, porque lá na frente, os 45, 46, não dá para voltar para trás. Mas não quer dizer que você não consiga ter os embriões só com 5, 6, 7 óvulos. Então não desistam por causa disto, não desistam de engravidar hoje, hoje, procurar ajuda hoje, porque dizem eu não conseguirei meus 15 a 20 óvulos. Não, estamos falando de chances. Nenhuma mulher, vamos dizer, olha, você não tenta porque não vai conseguir ter os 20 óvulos. Essas mulheres que conseguem, talvez conseguem na primeira tentativa, só que tem que ter pé no chão, assim como diz aí. A CIDADE NO BRASIL